Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, saem novas informações sobre a apresentação de Gustavo Scarpa no Flamengo. É isso mesmo, tá? Nação, segundo aí as informações, Gustavo Scarpa. Pra quem não tá sabendo, já é jogador da equipe do Flamengo, o acordo já foi fechado aí. Gustavo Scarpa foi um plano B ao Claudinho, ok? O Flamengo queria muito, mas acabou não dando certo aí a contratação do Claudinho, tá? Já que o Zenit não aceitou os valores propostos pelo Flamengo. O Flamengo foi atrás de Gustavo Scarpa, que era ali, digamos assim, o plano B. E o Northam Forest aceitou o valor oferecido pelo Flamengo, que é de 15 milhões de euros, tá? O mesmo valor oferecido ao Zenit, que recusou pelo Claudinho. Então agora saem informações sobre a apresentação aí de Gustavo Scarpa. Segundo as informações, nação da imprensa esportiva, Gustavo Scarpa será apresentado aí no próximo domingo, tá bom? Próximo domingo, então, dia 23 de julho de 2023, tá bom? Então vai ser apresentado o Gustavo Scarpa, novo reforço aí da equipe do Flamengo. Não é a primeira vez que o jogador é mencionado, é relacionado ao Flamengo. Agora, dessa vez, o Flamengo contratou, fechou o negócio, porque, como eu disse, o negócio, a negociação com o Zenit pelo Claudinho não deu certo. Beleza, nação? Beleza, nação?